Abertura Abraão, eu tô filmando aqui pra você ver, tá? Foi feito hoje, ó. O que é que eles atoram aqui? E a junta dele, ó. O que é que eles atoram aqui? O que é que eles atoram aqui? Abre a água, porque a água estava fechada, né? Olha lá, coloquei a melancia ali, olha. Tá vendo? E ela tá ganhando um pouco d'água. Eu aguei agora, mas tá indo de água delas. Agora aqui. Ali eu coloquei outro tipo de abóbora. Ali eu coloquei outra abóbora. Aqui não tem nada, ó. Ali eu coloquei outra abóbora. Aqui, ó. Tá vendo? Ó, tem essas aqui que eu vou ter que subir, que essas aqui tão grandes. Né? Tem que subir mesmo. Ali tem água no pé daquela ali. Tem esta. Eu não sei. Tô achando que esta tá meio sentida. Não sei se é de época, né? O seu pé de figo. Tem até um figo nele, né? Esse pé aqui eu não sei o que é. Esse. Agora este. E esse de goiaba. Né? Ó, Abraão. Deixa eu te falar com você. Eu tô filmando aqui, ó. Aqui é aqui em casa, entendeu? O quintal aqui, ó. Tem esse pé de limão aqui, ó. Agora ele tá, graças a Deus, ele tá com bastante limão, entendeu? Mas isso aqui foi plantado o quê? Logo quando eu comprei aqui. Foi em 2000, 2017, entendeu? Enquanto eu não fiz um trabalho aqui com a terra. Ele não foi pra frente, entendeu? Tive que colocar esterco, esterco de gado, entendeu? O esterco de gado e esse, esse adubo aqui, ó. Esse adubo aqui é o, é o, é o, é o 20 e 25, entendeu? Ele é muito bom pra frente. Então, usei esse adubo, usei esterco de gado e usei o calcário, entendeu? Aí, onde é que ele foi pra frente, ó. Tá vendo? Aí, já tem bastante limão. E a, 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 as plantas aqui também é a mesma coisa. As canteiras de couve aqui, entendeu? Deu o mesmo procedimento que eu tive que fazer aqui. Mas aqui, porém, foi só o calcário e o esterco de gado. Porque enquanto eu não fiz isso aí, ó. As couves só ficavam desse jeito aqui, ó. Elas não iam pra frente, entendeu? Aqui, esse pé de mexerica aqui também, não, pelo tempo que tem, era pra ele estar bem mais desenvolvido, entendeu? Olha lá, ó. O pé de manga, o pé de manga também foi depois que a gente fez o tratamento nele, que ele foi pra frente, entendeu? Acho que o problema aqui é a terra. É onde é que a gente tem que tratar a terra primeiro, pra depois ela ir em frente, tá vendo? Tem aqui uns pezinhos de alface aqui, mas, porém, o trato aqui não foi um trato adequado. Porque foi minha esposa que plantou, entendeu? Se fosse o meu caso, eu dava um trato aqui na terra e plantava. Ali tá o pé de chuchu também, tá vendo? Tudo bonitinho. E tem esses pé de manga aqui também, ó. Já tem tempo os pé de manga. Agora também, como eu fiz o procedimento no pé de limão, eu vou fazer o procedimento aqui pra ver se ele desenvolve, entendeu? Aí que aqui usa o calcário, aquele adubo que eu te mostrei, e o esterco de gado, entendeu? Pô, tudo aqui. E... Mas é só isso aí. Aí a gente vai dar um... fazer um tratamento lá na terra, lá pra... pra ver, entendeu? Então falou, até mais, tchau. Aqui, Abraão, também eu tenho o pé aqui, ó. Pézinho de articum aqui, entendeu? Daqui que tá lá no seu lote, aqui, ó. Agora que ele começou, tá vendo? Quando ele foi plantado, as folhas caíram. Agora que parece que ele tá enraizando, tá nascendo as folhas novas, entendeu? Então o mesmo procedimento vai ser no seu lá. Entendeu? Então falou. Tchau. Tchau.